E aí galera tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o canal do Pivo. Pessoal o que que eu decidi sobre a revisão da NC? Para quem não viu do outro vídeo então andei muito pouco e andei mil quilômetros só com a moto e chegou a data por tempo e mais uma revisão eu estou com ela há dois anos e meio e então seriam são três anos garantia se eu fizer a revisão garanto mais seis meses de garantia será que vale a pena galera que canalizei galera vamos lá podem comentar aí depois e galera aí a favor ou contra cada um tem a sua opinião e a gente respeita de todo mundo se não foi com ofensas né se foi com educação aí a gente entende numa boa e cada um tem a sua opinião agora o que que eu analisei fazem mil quilômetros que eu troquei óleo e filtro que no caso da NC são para 12 mil quilômetros então não usei nem 10 por cento do que precisava então tá aí um ponto outro ponto valor da revisão galera em duas concessionárias aqui de curitiba ia sair em torno de 500 reais a outra um pouquinho menos aí com a mão de obra e peças 500 reais que mais galera outra coisa a a loja que faz revisão concessionária que faz revisão mais barata na última vez ele fez algumas bobagens na minha moda deixou o protetor de motor ali solto e solto não mal encaixado meio que quase caindo não sei como é que não quebrou e me deixou apenas as pastilhas de freio solta na roda dianteira que poderia causar em um um travamento da roda dianteira e vocês imagina que poderia acontecer é então meio que perdi a confiança na outra sempre muito bem atendido é o valor valor bom é bom não é um pouco mais cara que 10 só que eu tô achando meio sargado demais pelo que é feito na revisão eles não 24 mil tem o tem os apertos da folga de válvula galera então é uma facada só que no caso a minha moto está com 15 mil isso e essas folgas de válvula são apertados com 24 mil questionei a galera lá da da oficina perguntar mais poxa foi é folga de válvula não é um negócio que digamos assim é perecível que estrague como óleo é que tem tempo de vida útil tem ou por ser usado ou de vida útil né ou pela quilometragem ou pelo tempo né isso daí é uma coisa que você precisa fazer a distância para depois conferir eu não vou fazer isso quase 10 mil quilômetros a menos né a mas tem que fazer porque a concessionária exige então galera é complicado é complicado é então qual que é a minha decisão galera agora moto é minha tá por minha conta galera é então seguinte agora vou começar a mexer na moto certo então agora a partir da manutenção básica a manutenção básica que eles fazem lá na concessionária eu mesmo vou fazer aí assim eu ganho mais um tempo de achar uma oficina que oficina boa de confiança e vou ver com o pessoal e do grupo e tal que se que tem um acesso bom também porque quando a gente deixa moto na oficina e tem que mora de ônibus né então tem que ser um acesso bom pra mim também pra mim voltar embora depois de buscar né então é vou ver algumas oficinas ou até alguma oficina se quiser fazer uma parceria alguma coisa aí né a gente tá aberto aí né galera mas isso eu só vou levar na oficina por exemplo é que nem ajuste de folga de válvula isso eu não tenho experiência não sei fazer então isso daí precisaria na oficina mas no caso trocar um óleo um filtro, filtro de ar lubrificar um cabo ajustar uma corrente lavar uma corrente lavar a moto que mais é verificar o cabo verificar uma mangueira apertar algumas porcas alguns parafusos verificar né porque tudo verificar então a gente mesmo faz né para lá um dia pega um meio dia faz tudo isso daí da boa sem problemas então eu queria agradecer a todo mundo que comentou, deu suas opiniões aí e tudo mas eu decidi, optei, decidi por isso eu não vou gastar agora mais 500 reais e ir para fazer uma revisão que foi feita uma revisão a mil quilômetros atrás mil quilômetros atrás eu fiz a revisão na moto levaram seis meses mas eu não vou fazer mais uma agora e gastar 500 reais não que é jogar no lixo a revisão passada praticamente né então é isso que foi decidido galera queria agradecer a todo mundo que deu suas opiniões e respeito a opinião de todo mundo muito obrigado galera mas a realidade é essa ah pivo mas você comprou uma moto de mais de 30 mil reais e agora não tem dinheiro para pagar a revisão meu deus gente tem que ouvir uma dessa galera não é questão de não ter dinheiro é claro né a gente também não tem aquela dinheirão né galera só salariado como todo mundo tem meu salarinho todo mês ali né graças a deus né que eu tenho esse meu salário todo mês mas eu não ganho muita grana não então a gente tem que cuidar do dinheiro da gente e se a gente tem a possibilidade de economizar isso daí sem muito sacrifício sem muito esforço por que que eu vou gastar tudo isso que daí dinheiro é sofrido para ganhar mas para gastar é fácil por isso que a gente tem que cuidar galera então se eu sei fazer por que que eu vou fazer vou economizar aí 500 reais e eu mesmo agora vou começar a fazer as revisões aí as revisões básicas né algo complexo aí eu vou levar na concessionária ou alguma oficina boa aí certo galera então foi decidido isso em conjunto com a minha pessoa em conjunto do pivo com a minha pessoa é sentamos nós dois nós três né eu o pivo e vocês e decidimos isso certo então galera então comentem aqui o que vocês acham aí né é complicado né é dificinho né na minha opinião também se a moto já está há dois anos e meio sem dar problema nenhum galera nenhum não é em seis meses aí que vai dar outra coisa é muito comum apresentar o problema eles alegaram que foi mau uso né você fez as revisões fez tudo certinho fez tudo bonitinho lá como manda o figurino tudo aí deu um problema lá alega mau uso e você tem que pagar do mesmo jeito então isso é muito comum é mais comum do que vocês pensam então deixe quieto né vamos nós mesmos agora começar a mexer e abrir mão das seis meses de garantia galera então vamos lá aos comentários tá pessoal foram até o momento agora que estou gravando esse vídeo foram 26 comentários tá foram quatro comentários dizendo que que iam manter a garantia levar na concessionária teve uns quatro comentários que não era a respeito da revisão e tiveram 18 comentários que falaram que ou não ou não fariam ou fariam em outra oficina tá então galera estou indo de acordo com a maioria o pessoal está pensando realmente não tenho por que fazer a revisão na Fiona agora e gastar 500 reais não tenho por que esperar um pouquinho mais de tempo um dos comentários me lembrou uma coisa que eu esqueci né essas motos aqui elas tem aquela aquele seguro em toda a América Latina que vão buscar e tal eu vou falar pra vocês eu não confio muito nesse seguro até porque uma das vezes que ela furou o pneu né eu liguei lá pra testar e vou falar pra vocês furou o pneu na minha casa né eu liguei pra lá falei ó o pneu esvaziou e eu tô precisando levar numa oficina aí pra pra arrumar o pneu e eles deram um monte de desculpa lá e acabaram que não foram buscar a minha moto tá na verdade ela tinha entrado um parafuso e ela não chegou a esvaziar completamente então eu fui até um posto dei uma calibrada e fui até uma borracharia eu resolvi mas se ela tivesse murchado mesmo eles não iriam lá buscar ela em casa porque eu falei que ela tinha murchado justamente pra testar essa garantia então se aqui em Curitiba que tem toda assistência tem guicho perto tem concessionária tem tudo eles não foram me atender eu acredito que eu no meio do mato aí na estrada no meio do nada eu acho que eles não iriam me atender também então eu não senti firmeza nessa garantia se alguém já usou essa garantia não a garantia de trocar uma peça essa garantia que a moto para de funcionar em algum lugar e eles dizem que vão buscar e levam até uma oficina e fazem um reparo tudo se alguém já usou não só da ANC como de outras motos comenta aí para a gente saber sinceramente para mim não funcionou um simples pneu não funcionou outra coisa comentaram também do óleo já faz seis meses que você trocou o óleo já está na hora de trocar se vocês olharem no manual o óleo é trocado a cada 12 mil quilômetros e 12 mil quilômetros é para rodar um ano então esse óleo é para ser trocado uma vez por ano então essa é a linha que eu vou manter ou eu troco se não chegar a 12 mil quilômetros eu troco uma vez por ano por enquanto o óleo está com seis meses agora a taxa com um pouquinho mais deve estar com uns 1.500 quilômetros então é essa linha que eu vou seguir tá então decidir decidimos não fazer a revisão eu vou deixar para fazer uma dar uma geralzinha nela lá por junho ou julho e e manter assim eu vou fazer um até vou fixar lá no manual junto uma outra lista dizendo tudo que foi trocado eu tinha com a minha outra moto deixar lá tudo certinho que foi trocado na data tudo certinho porque o manual agora desregulou tudo né pessoal porque era para para ter feito algumas revisões com mais quilometragem então desregulou tudo então na hora que chegar nos 24 mil aí eu começo a anotar tudo no manual de novo então é isso só para comentar sobre os comentários e falar um pouquinho mais aí do da moto e das revisões e tudo mais então é isso galera comentem gostou do vídeo deixa o like aí é comente se inscreva ativa o sininho aí e vamos junto galera vamos junto tem que agora o que eu for mexer eu vou filmar e mostrar para vocês mas como eu ando devagar não serão tão comuns esses esses vídeos né ando devagar não né como eu ando pouco então os vídeos não são muito comuns mas assim que a gente mexer qualquer coisa a gente já já grava e mostra para vocês aí certinho galera então esse é o recado essa decisão é o que eu acho e é isso galera abração a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau